A pita Anderson Daronco, a bola rola no Marizão, está valendo! Últimos 90 minutos do Campeonato Paraibano de 2023 para sabermos quem vai erguer a Taça Rei Pelé. Ih, rapaz, o Gustavo Henrique Cheira, o Vitão de longe, a bola vai por cima, direto pela linha de fundo, é só tiro de meta para o Igor Leonardo. O lateral foi para o Souza, lavou o dinossauro pelo meio, a bola vai chegando no Claudinho, aqui na esquerda, recebeu a marcação, cortou para o meio, chute, a bola sai à direita do Igor Rayan, é tiro de meta! Toca na frente com o Carlos Vitor, jogou mais na frente ainda, a tentativa ali era do Claudinho, o Lucas Mineiro, o árbitro mandou seguir, é contra-ataque do Souza, a bola passada com o Claudinho, recebeu, olha o chute, tocou de lado do Igor Rayan, caiu e ficou com ela. Luiz Henrique recebeu, encarou a marcação, vem o chute, agora vai direto pela linha de fundo, aí, tem Guilherme Lucena, tem Luiz Henrique e tem Maceio, já está autorizado, lá vem Maceio, passou por cima da bola, Luiz Henrique e o chute, Igor Rayan faz a defesa! Sapapeia! Sapapeia para um lado, para o outro, tocou no Roberto, Edmundo, recebeu, faz o levantamento, Vitão, ia dentro da área, fechando, não tinha impedimento não! Tava valendo, Vitão ia fechando ali, por pouco, não abre o placar aqui no Marizão, camisa 9 do 13, olha aí, levantamento do Edmundo, lance legal, Vitão ia fechando ali, tocou muito para baixo, deu um susto no torcedor do Souza aqui no Marizão! Para a felicidade dos torcedores, o do Igor Leonardo ficou ali, sem saber o que fazer, quando ergue o braço, Anderson Daronco, termina o primeiro tempo aqui no Marizão, Souza 0, 13 e também 0, apita Anderson Daronco, começa o segundo tempo! Primeira movimentação nesse segundo tempo, pela esquerda, Maceió, tocou mais atrás, Carlos Vitor, e aí tocou errado, tocou no Yamada, a saída de bola saiu errado, Michael Rangel, olha o chute! E aí, defendeu o Igor Rayan! Ele tá por pertinho dele também, ali o Guilherme Lucena, vamos ver, passou ali o Luiz Henrique, perna direita, Igor Rayan faz a defesa! E aí, vem aqui com Michael Rangel, pelo lado direito, vai avançando, recebe a marcação de dois, consegue passar pelos dois, dentro da área, Carlos Vitor! Por cima do gol do Igor Rayan! A bola chegou ali no Lucas Mineiro, e Yamada tá aqui do lado esquerdo, é ele quem recebe, vai receber também a marcação do Guilherme Lucena, tocou no meio, Edmundo, tentou fazer o drible, o chute com a perna esquerda vai direto pra fora, é só tiro de meta ali pro Igor Leonardo! Geninho, Saulo, manda pra frente, o Alisson Bahia, olha o Marcelo Duarte, perdeu, o Alisson Bahia, sai o Igor Leonardo e faz a defesa! A zaga do Souza ia dando ali, uma oportunidade pro Alisson Bahia, mas já tá no ataque de novo! Foi empurrado ali, foi empurrado ali, o árbitro mandou seguir, a bola tá viva, teve reclamação, e agora tá vindo ali, foi o Xande, em cima do Guilherme Lucena, no lance anterior, foi o Xande em cima... Vamos lá, os jogadores, tá aí mais uma vez, o Michael Rangel, o Xande em cima do Michael Rangel, enquanto você vai vendo aí, repetição, Rede Paraíba, o futebol da nossa terra, ataque! Lucas Lourenço, tocou no Daniel Costa, recebeu ali o Arthur, mandou seguir o Anderson Daron, Lucas Lourenço de longe, a bola foi quicando, perigosa ali, acabou nos braços do Igor Rayan... E aí tem jogador caído, você vai vendo a repetição... Tem o Arthur no meio, ele prefere abrir, com o Luiz Henrique, limpou, invadiu a área, Maceió, chegou o chute! Igor Rayan, em dois tempos, acabou ficando com ela... O Luiz Henrique não tem quem pegue, meu amigo, ele passa do jeito que quer e do jeito que dá, olha aí ó... A bola acabou sobrando ali pro Maceió... E o Igor Rayan fez a defesa em dois lances, encara a marcação do Roberto, fez o cruzamento, vai sobrando no meio pro Lucas Lourenço, limpou... E aí tem falta... Olha aí, foi afastando... Já alguns tocou, deu um toquinho no pé ali do... Do Lucas Lourenço... E o árbitro marcou falta então pro Souza... É falta perigosa, é perto da área... Guilherme Lucena já tá autorizado... Vem o cruzamento, levantou a cabeçada, passou direto... Chute! É só tiro de meta... Afinal de contas, o 0x0 tá dando o título pro Galo... Lá vem o Souza, aqui pela direita, com o Michael Rangel... Recebeu... Esperou alguém entrar dentro da área pra fazer o cruzamento... O cruzamento... GOOOOOOOL!!! Do César! Pra explodir o Marizão! Aos 41 minutos Deste segundo tempo Rodrigo Potti A bola foi cruzada pelo Michael Rangel Na sobra, perna direita Rodrigo Potti faz o gol do Souza Explode o Marizão aqui no Sertão da Paraíba A comemoração dos jogadores do Souza Rodrigo Potti é o nome da perna Apita o árbitro Anderson Daronco Termina o jogo do Marizão Souza 1 3 e 0 Vamos para as cobranças de penalidades máximas Daniel Costa e Igor Rayan no centro do gol Perna direita na bola Já autorizou o Anderson Daronco O partido GOOOOOOOL Daniel Costa do Souza Quem vê ali é o Roberto Ele quem vai fazer a cobrança do 13 agora Cinco cobranças para cada lado O Souza já marcou o dele Roberto Vai caminhando devagarinho para a bola Perna direita GOOOOOOOL Do 13 Já está autorizado o Guilherme Lucena Igor Rayan no centro do gol É a segunda cobrança do Souza O chute GOOOOOOOL Do Souza Resulta onde cairia Bela batida E aí vem o Cauê Camisa 20 do 13 Ele quem vem para a segunda cobrança do Galo Perna direita na bola GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do 13 Está 2 a 2 Quem vem aí é o Gabriel Recife Zagueirão Entrou para bater pênalti Já está autorizado o Gabriel Recife Perna direita Vai para o lado Igor Rayan no centro do gol A cobrança Na trave Na trave Para chegar o quê? E aí vem Jonathan Mock Vem fazer a cobrança É a terceira cobrança do 13 Tem a chance o Galo de passar na frente Nas cobranças aqui no Marizão Perna esquerda No lateral esquerdo do Galo Já está autorizado Igor Leonardo no centro do gol Partiu para a bola Partiu para a bola Perna esquerda GOOOOOOOL Do 13 Jonathan Mock É isso E agora o Maceió Perna esquerda Já está autorizado Partiu Para fora Para fora Para fora Para fora A cobrança Do Maceió Ele leva as mãos à cabeça Se desespera O lateral do Souza E agora o 13 tem a grande oportunidade De ser campeão paraimano Se fosse tênis Capo Seriam dois match points para o treino Exatamente Quem está vindo ali É o Saulo Camisa 3 Zagueiro Se o Saulo fizer O 13 é campeão paraibano de 2023 Se o Saulo perder Dá uma sobrevida ao Dinossauro Já está autorizado Camisa 3 do Galo Zagueiro do 13 Anderson Garonco apitou Lá vem ele Perna direita Ele Igor Leonardo Gol Gol Do 13 Saulo Comemora o time do Galo em campo Aplaude a torcida Torcida do Dinossauro E que baita cobrança do Saulo Na gaveta A bola beijando a trave Deslocando o goleiro Se não tem golaço de pênalti A gente viu um exemplo agora Na gaveta Goleiro De um lado Bola para o outro Saulo dando o título ao 13 Deixando a hegemonia do futebol paraibano Mais uma vez Em Campina Grande Faz a festa no Granado do Marizão A festa do título paraibano De dois mil e vinte e três Com a taça Rei Pelé Tchau 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 Obrigado.